E aí meus amores, hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, é final do dia já, já passou já 18h30, acabei de terminar meu horário de expediente, trabalhei, já fiz umas entregas, acabou as reuniões, então estou livre e vou pra academia. A minha academia fica no shopping perto, então eu tenho que ir um pouco mais cedo pra comprar um negócio que tem lá, então já que tem lá, eu aproveito e já compro tudo por lá. Minha irmã vai comigo, tô esperando ela, então vou me trocar agora, vou fazer esse pequeno vídeo com vocês, né, do final do meu dia. E no próximo vídeo, se vocês gostarem de vídeos assim, eu posso fazer da rotina inteira, entendeu? Desde um dia comigo, tipo, o que eu faço desde que eu acordo até o final do dia. Hoje é uma exceção, porque eu tava indo na academia pela manhã, minha irmã essa semana não pôde ir pela academia pela manhã, então eu tô indo à noite com ela pra acompanhar. E vamos lá. Já tô assim, ó, de pantufa, porque está muito frio aqui em São Paulo. Prontinho, pronta pra ir pra academia. Estou numa dieta aí pra tentar diminuir um pouco essas gordurinhas localizadas na barriga. Porque parece que não tem, mas tem, ó aqui, tá vendo? Essa pochete aqui que não some. Mas eu assumi. Tô começando a melhorar a minha alimentação, tá comendo muito errado desde que eu me mandei pra São Paulo. E agora eu vou colocar uma blusa por cima, porque eu sinto mais confortável. Principalmente à noite tem muito homem, e eu não me sinto muito confortável malhando assim. Bom, ó, prontinho a blusa. E aí eu não me sinto tão pelada, sabe? Ó, dá pra esticar. Hoje o treino vai ser mais aeróbico, então eu vou fazer mais esteira, correr e abdominal. Então vai ser mais tranquilo. Mas quando eu faço, tipo, agachamento, que é perna, aí eu procuro colocar aquelas sainhas assim, pra tampar. Como tá frio, eu vou de leg, mas eu prefiro, quando eu malho perna, colocar aqueles short sainhas, que ele é um short e uma sainha por cima. Então não marca tanto também a questão aí, né, do bumbum. E aí com quem estou? Companheira de academia, né? Nesse frio tem que ter alguém pra puxar, senão a gente vai inventar desculpas e não vai. Sim. Pão pro amor! E vambora. Oi, meus amores. Ontem eu não consegui terminar de gravar o vídeo pra vocês, finalizando o meu dia, né? Mas, hoje, agora cedo, eu acordei, tive muitas reuniões do trabalho, e aí também não consegui gravar certinho pra vocês. Eu fico olhando pra cá, pra cá, pra cá. Tava zoeira esses vídeos, né? E tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu tava lembrando aqui, comecei uns dois anos atrás, mais ou menos, ler sobre lei da atração, essas coisas assim que muita gente fala. Não levava muito a sério, fiz algumas. E depois eu comecei a pensar, tipo, quando eu mentalizo alguma coisa e acontece, sabe? E ultimamente tem muita coisa que eu mentalizei, assim, e se não... Como se diz, se não eu não tava consciente do que eu tava fazendo, mas fiz involuntariamente. E aconteceu. E eu fiquei, cara, eu tenho que voltar a fazer as minhas palavras de afirmações. Bom, então eu vou começar a fazer novamente, né? E eu tô caçando o livro aqui. Porque eu quero muito fazer isso uma rotina. Ai, cheio. É esse livro aqui, ó. E porque ele já tem umas... O livro ele já tem umas pré-prontas, né? Que são aquelas padrões, né? De... Que você pode pedir. E eu costumava fazer pela manhã, tipo, umas específicas. Do que eu queria pra aquele dia, ou pra aquela semana, ou pra aquele mês. Então eu sempre mudava. Eu deixava as específicas numa página. E em outra eu escrevia e repetia, né? Sobre o que eu queria. E eu quero fazer disso uma rotina. E por isso que eu tô tentando fazer isso. Eu vou fazer, mostrar pra vocês. E acabar o vlog por aqui, senão vai ficar bem extensa. E aí, outra hora, a gente faz um vlog no meu dia inteiro, sabe? Quando tiver uma coisa mais interessante. Porque ultimamente eu só tô trabalhando, trabalhando. E academia trabalha, academia trabalha. Não tem muito o que falar, né? Mas, vou mostrar pra vocês aí as palavrinhas que eu vou... Escrevi aqui, mais ou menos. E aí eu vou escrevendo depois, no decorrer do dia. As primeiras aqui são a maioria. Coisas que são pra todo dia falar. E aí eu vou acrescentando aquilo que eu quero conforme os dias que eu vou lendo, é claro. Bom, como é que faz? Aí você pode colocar uma música. Ou ficar em silêncio, num lugar bem calmo. Que você se sinta confortável. Pode ser no chão, no sofá, na cama, em qualquer lugar. Uma coluna reta, fecha os olhos. E medite naquilo que você tá falando. Pensa naquilo que você tá falando. Tenta deixar a sua mente nesse momento, entendeu? É mais ou menos isso. É como se fosse uma oração com Deus. Né? Praticamente. E é isso, amores. Eu vou acabar o vídeo, porque senão fica bem extensa. Espero que vocês tenham gostado. Posso deixar aqui pra vocês algumas sugestões do que escrever. Se vocês quiserem, comentem aí nos comentários. Que aí eu passo pra vocês, tá? Beijo. Até a próxima.